Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Ar Cabral! Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão E eu a Thaís E nós estamos acompanhando a obra da Casa Dias Gente, vlog pós-lage Então temos aqui laje concretada Vamos mostrar tudo pra vocês E não para por aí, também vamos revelar o valor de tudo que gastamos Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! E eu estou aqui no fundo do terreno, gente E olha aqui a casa, a laje aqui da Casa Dias Vou tentar mostrar assim, gente Para não mostrar nem a casa de lá, nem a casa daqui Porque a gente tem vizinho dos dois lados Para não invadir a privacidade, tá bom? E são 160 metros de laje, gente Toda essa extensão aqui onde eu estou ao finalzinho do terreno E ali é o começo Tem uma parte aqui, essa parte Toda essa parte onde o Anderson está E essa parte aqui Toda a concretagem foi feita ontem A gente, inclusive, já está fazendo todo o processo de cura A gente já está molhando, regando bastante a laje Para não ficar toda fissurada, toda trincada, né? Toda essa parte de encanamento Aqui é o que a gente deixou São passagens para o ar-condicionado Cano de água quente, cano de água fria Tudo aquilo que vocês já viram no vlog anterior Que a gente já falou para vocês Bom, e o que a gente quer saber mesmo É como que foi a concretagem, né? E quanto que a gente pagou No concreto, na malha de ferro Na bomba Para alugar a bomba Então eu vou chegando aqui Partinho do Anderson, ó Para a gente perguntar para ele E aí, amor? A gente quer saber o preço Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você Como que foi a concretagem da Casa Dias? Aqui, para quem não assistiu o vlog da concretagem Ó, eu vou resumir para vocês, gente O negócio foi Eu sou a dor até de lembrar Ó, foi assim Tudo estava marcado para 7 horas da manhã Chegou às 7h20 o pessoal da bomba lá me liga e falou Ó, deu um probleminha aqui na bomba A gente vai ter que solucionar antes de mandar ela aí para vocês O pessoal falou que ia mandar assim que tivesse consertado E o caminhão de concreto chegou às 10h Aí, a gente levou o tempo que foi necessário Para conseguir derrubar um caminhão de concreto de 8 metros, né? Mas deu a hora do almoço E faltou concreto, com certeza A gente mediu assim por cima Deu aproximadamente entre 3 a 4 metros A gente falou Ó, vamos comprar 3 Caso necessário a gente pede mais um metro depois Pedimos 3 metros de concreto Vê até que rápido depois do almoço Para eu falar a verdade Jogamos esses 3 metros Um isopor história daqui Outro isopor história de lá Resumindo Não deu certo os 3 metros Precisamos pedir o último caminhão Pedimos esse último caminhão Chegou aqui na obra Quando eles começaram a jogar dentro da bomba Gente, a bomba quebra de novo Só que aqui na obra A gente teve que fazer O levantamento desse último metro de concreto Aqui, ó Nos braços Então a gente teve que levantar Com os baldes, né? E ir jogando concreto Graças a Deus Era a última parte E foi bem lá na frente Ali na garagem Imagina ter que trazer o concreto Até o fundo Para depois ter que subir ele Ia dar um maior trabalhão, né gente? Com certeza Não ia dar nem tempo Porque isso já era mais ou menos Umas 3 e meia Quase 4 horas Mas enfim Finalizamos na mão Deu 100% certo Lá de concretada E agora sim A gente pode dizer Que tem um teto Sobre a cabeça A gente não, né? Na verdade O nosso cliente Tem um teto Sobre a cabeça dele Isso mesmo, gente Vou terminar só de mostrar Essa parte aqui para vocês Porque nessa parte aqui A gente tem uma separação Que é a parte Onde vai ficar O jardim da garagem Gente, isso aqui é muito legal Vou mostrar para vocês Aqui é a viga da Clarabóia E essa parte aqui Vocês veem que não tem ligação Essa parte aqui da garagem Parece que ela fica flutuando Porque aqui embaixo Vai ter um jardim Gente, vai ficar a coisa mais linda Esse projeto aqui Que a gente está executando É muito lindo Mas vamos ao que interessa Afinal, todo mundo Quer saber quanto Que a gente pagou Deixa eu ir virando aqui Vamos lá para o fundo, amor Vamos lá Vamos lá para o fundo, gente Vou andando aqui Inclusive daqui a pouco A gente já vai regar aqui Essa laje Porque hidratação É tudo nessa vida, né, meu amor? Tem que ser pelo menos 3 vezes por dia, gente Pelo menos 3 vezes por dia, gente Vamos andando Andando aqui Para a gente poder conversar com vocês É, gente É que eu tenho que aparecer aqui no sol Por causa da iluminação Senão o vídeo fica ruim para vocês Mas, nossa A vontade é me esconder aqui, ó Debaixo dessa platibanda Aqui do vizinho, gente Porque vocês não tem ideia De como esse sol está ardido E a gente está aqui Tipo, 5 horas da tarde Mas deve estar uns 40 e poucos graus aqui Isso na sombra, viu? Porque aqui no sol O negócio está bravo Bom, gente Sem enrolação Eu não sei como que eu falo isso Para vocês Porque às vezes Dá até vergonha De falar o valor Que a gente paga aqui Porque eu não sei Se está barato Eu não sei se está caro Às vezes eu falo Um valor aqui para vocês E o pessoal fala Nossa, mas só isso? E às vezes eu falo Um valor e o pessoal fala Nossa, que absurdo Vocês estão pagando caro demais Mas é assim, né A gente tem que compartilhar E especialmente Porque esses valores Estão aqui da nossa região Arassatuba Interior de São Paulo Mas eu gostaria Que vocês deixassem Nos comentários também Qual o valor Na região de vocês Aqui na nossa cidade Estamos pagando 490 reais O metro do concreto Usinado, gente Vocês acreditam? Ao todo Consumimos aqui 12 metros cúbicos De concreto Totalizando um valor De 5.880 Para essa laje E ainda tem mais uma laje Que a gente vai bater Ali na frente Que é a parte mais alta Da casa O pé direito duplo Ah, é verdade Essa parte que ainda falta Nessa parte aqui da frente Exatamente Então ainda Vai ter mais uma parte Uma parte grande Aproximadamente uns 60 metros também E aí vocês já imaginam Mais concreto usinado E hoje Tá sim 490 reais A vista ali no dinheiro Nosso cliente conseguiu pagar 480 Se eu não me engano Mas vamos considerar 490 Porque muita gente Não consegue de fato Ter o dinheiro em mão A gente sabe como Cada pessoa Cada família Tem uma realidade Então vamos falar O preço cobrado E além desse valor Do concreto Ainda custou 800 reais A bomba Mangote Que é a bomba Responsável por Fazer a captação Do concreto E bombear Aqui para cima da laje Gente eu lembro Lá atrás Quando a gente começou A mexer com obra Que a gente pagava Cerca de 230 reais Um metro do concreto usinado E a bomba Essa Mangote Eu acho que era 350 reais Nossa Você falou 800 Agora eu fiquei até assustada Não sério 800 Nossa senhora É muito Tipo muito caro Antigamente A gente até Coditava fazer A lançar o concreto Sobre a nossa laje Lá no Lar Cabral Com aquela bomba A lança Na época Era uns mil reais Mais ou menos Aí a gente falou Não, não Deixa quieto Muito caro E hoje Tá tipo assim 1.500 Quase é preço Tipo muito Muito mais Mas fazer o que gente Essa é a realidade Que a gente tem que enfrentar Hoje Quem tá construindo Tem que passar por isso Apesar de a gente falar Nossa aumentou o preço disso Aumentou o preço daquilo Uma coisa também é certa Também tá aumentando O valor do seu imóvel Então Tem um lado ruim Porque todos os preços Estão aumentando Mas se você tá construindo Um imóvel Com certeza Você vai conseguir também Ou morar num imóvel Com mais valor Ou fazer uma negociação No futuro também Com um imóvel Mais valorizado Então as casas Que você construía Por 200 Hoje essas casas Estão custando aí 300 Mas essas casas Antigamente Eram vendidas por 500 Hoje já tá 600 Então também Tá tendo repasse Na venda dos imóveis Então Vamos desistir não Gente Bora continuar Cada dia uma luta E Muita fé Que talvez Pedirá a Deus Que os preços Deem uma estabilizada Pode até valorizar Mais pra frente Mas dá uma estabilizada Agora Porque eu acho que já teve Muito reajuste Em cima de reajuste E na semana que vem A gente começamos De fato Subir a parte alta Da casa Então não percam E nos vemos lá E se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva No nosso canal Que tá logo aqui embaixo Mas não deixe De ativar o sininho Porque toda semana Lançamos 3 vídeos novos Falando sobre obras E não esqueçam também De seguir a gente Lá no Instagram Arrobalar.cabral Porque lá a gente Tem atualização diária Das duas obras E vocês acompanham A gente de pertinho Gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau